Região Nordeste agora, no Vale do Jequitionha, onde uma mulher teve que fugir de casa com um filho para não ser morta. Casada há cerca de 20 anos, as brigas entre ela e o marido não cessavam. Em mais um episódio, o caso ficou sério, viu? O suspeito de 51 anos, sob efeito de bebida alcoólica, usou uma espingarda e uma foice para ameaçá-la. Esse caso vem da cidade de Araçuaí, na área rural. Uma mulher, a mulher e o filho foram para a casa de um vizinho para se protegerem. O marido foi preso e conduzido até a delegacia de polícia civil, junto com a arma de fogo e a foice.